Seis pessoas seguem em estado grave após explosões em Sertãozinho. A Defesa Civil realiza uma inspeção nas residências dos moradores que foram obrigados a evacuarem a área. Cerca de 30 famílias foram afetadas. Já passava das 7 horas da noite quando bombeiros, Defesa Civil e o apoio da Polícia Militar terminaram o rescaldo da explosão no caminhão que descarregava tambores e clorido de sódio, elemento químico usado na indústria e que deixou 10 pessoas feridas, 4 delas em estado grave. A gente adotou uma postura de isolar todo o local, né? Aí a empresa responsável pelo produto aqui se comprometeu a realizar a limpeza das ruas, dos locais aqui onde o produto está espalhado, né? E aí eles vão fazer essa limpeza. E posterior, amanhã, o local vai ser liberado aí para os moradores avaliar se tem necessidade realmente de ficar, né? Porque ainda vai precisar de os órgãos competentes avaliar a condição das residências como que ficaram, né? O incêndio que gerou a explosão ocorreu no final da manhã, quando o caminhão estava estacionado em frente à firma, no local de dezenas de casas, e trouxe pânico aos moradores vizinhos. Eu só vi a explosão pegando fogo para todo lado, aquele fagulho branco no chão. Aí o vizinho que é inquilino que mora no fundo da moderação saiu correndo também, ele e a mulher dele, nós pegamos e fomos embora. Viemos correndo para fora, acudimos o vizinho, o vizinho está tudo desesperado, fomos lá ver as crianças, a senhora, o vizinho dessa casa que pegou fogo aqui, fumaça preta, que, assim, a gente não dá nem para enalar. Estava em casa, só um barulho forte, a única coisa que deu foi tempo de correr. Só isso, mais nada, nem pensar em pegar algo, só chamar a esposa, bora, corre, corre. Fumaça, bola de fogo, que eram os produtos que estavam voando para cima, caindo nas casas, né? Uma cena muito rápida, uma cena de filme. Na verdade, a gente pensa que vai morrer na hora, né? Viaturas, o corpo de bombeiros, de carros, pipas e mais de 20 homens participaram da operação de combate às chamas. Somente no final do dia, elas foram debeladas, deixando o local e segundo o corpo de bombeiros em segurança, inclusive para a limpeza ainda hoje. O incêndio foi extinto, o produto foi neutralizado, a única questão aqui é a questão ambiental, que a empresa responsável pelo produto já está tomando providência. Para os bombeiros, as dificuldades dos trabalhos estavam também concentradas, além da propagação das chamas, evitar rapidamente a inalação do produto químico. O produto que eles estão ali é, segundo a informação dos proprietários, é inflamável, né? Pode ter ocorrido algum atrito, ainda não se sabe, provavelmente a perícia vai realizar esse trabalho aí para desvendar o que aconteceu, né? Mas por ser altamente inflamável, começou a pegar fogo no produto que estava dentro do caminhão e a princípio passou para o galpão onde veio pegar fogo ali no galpão e cedeu o local. A polícia científica chegou por volta das 6 horas da noite, quando o local já havia sido liberado. Segundo os bombeiros, a característica do incêndio resultou também em dificuldades para os trabalhos. A nossa atuação aqui foi prejudicada devido à complexidade da ocorrência aqui. O produto, quando chegou a informação para a gente, era um produto que reagia com água, que poderia piorar a situação. A gente teve que fazer uma avaliação do cenário, né? Para qual produto que a gente ia ter que conseguir para realizar o combate, né? E a chuva também atrapalhou um pouquinho no final, né? Foi tudo, quantidade de vítimas. A explosão também foi acompanhada pelo órgão dos direitos humanos, que vai dar cobertura, se necessário, aos moradores que tiveram as casas atingidas. No primeiro momento, a própria empresa, né? Que vai arcar com esse custo. A gente fez um trabalho conjunto de identificar essas famílias e vai ficar no hotel essas famílias no primeiro momento. Depois, nós, a nossa atuação, junto com a Secretaria de Assistência Social, é cadastrar essas pessoas, ver a necessidade, né? A gente não pode afirmar ainda se eles vão poder ficar nas casas ou não. E ver a necessidade de cada um. Às vezes entrar em algum programa social, questão de habitação, enfim. É um pouco prematuro para a gente falar, mas a gente vai dar o suporte necessário. Luiz Fernando Luff, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. E nós estivemos lá na Vila Industrial, nessa manhã, acompanhando o trabalho da perícia. O Elton Garcia, ao vivo, traz para a gente as atualizações dessa tragédia em Sertãozinho. Olá, Elton. Boa tarde para você. Oi, Ximene. Boa tarde para você. Boa tarde para todos que acompanham o Jornal da Clube. As casas ainda estão interditadas. A perícia está aqui no local desde as primeiras horas da manhã. Já fez a perícia no caminhão, também na empresa, em empresas próximas. Está ouvindo também o motorista. Esse motorista do caminhão esteve aqui hoje de manhã. Ele carregou em Santa Catarina, chegou ontem em Sertãozinho, quando houve as explosões. Está previsto para uma da tarde a chegada da CETESB e também da Defesa Civil para avaliar esses imóveis que estão interditados ao redor da empresa. São vários imóveis, inclusive um deles que se incendiou ontem, soltando um pouco de fumaça. O cheiro ainda um pouco forte aqui no local. Funcionários também de uma empresa seguradora está fazendo a limpeza, deve retirar esse caminhão ainda hoje. Tambores também no local dessas explosões. Esse cloreto de sódio que acabou se incendiando e explodindo com um grande incêndio de grandes proporções em Sertãozinho, que assustou os moradores. Então, nesse momento, está um pouco mais tranquilo, está sendo preservado pela polícia militar. A perícia continua no local, avaliando aqui outros imóveis, conversando com o motorista, conversando com as outras pessoas, para tentar entender como se iniciou o incêndio, como começou o fogo, tudo isso. Imagens de câmera de segurança da empresa também devem ser solicitadas para ter essa análise da polícia civil para apurar esse inquérito de como começou esse incêndio. Os moradores das casas interditadas estão em um hotel, aguardando a chegada, então, da defesa civil, como eu disse, está prevista para chegar a uma da tarde e avaliar esses imóveis, viu, Chimenez? Se vai liberar, se não vai, quantos imóveis serão liberados e quantos não. Enquanto isso, os moradores aguardam no hotel. Chimenez, olha. E, claro, a gente segue acompanhando tudo isso, qualquer nova informação pode contactar a gente, viu, Elton? Obrigada. 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 Obrigada.